E aí pessoal, tudo bem? Olha que coisa bonita. Lindo, 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 lindo. Cadê? Ali, ó, entre as árvores. Não é bacana? Não é lindo? No meio da natureza. É isso aí, tá? Um mico, né? Olha só. Ele veio aqui tirar foto. Ó, coisa bonita. Aí, ó. Lindo, 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 lindo. No meio da natureza, vivendo na natureza. Aí, ó. Tirando foto. E ele gosta. Tá gostando da ideia. É isso aí, pessoal. Muito bonito, muito bonito, né? Essa região aqui, né? Região da universidade onde meu filho tá estudando. Tô passando por aqui, entendeu? Unaspe, São Paulo. Tá? E aqui eu encontro um mico. Coisa mais linda. Um grande abraço.